Eu estou com muito temor na minha alma e eu vi o anjo da morte passando aqui Eu vi o anjo da morte passando aqui, eu estou afirmando isso aqui em Deus Deus acaba de ir lá no estado de São Paulo, em São Paulo, por causa da tua família E eu vi um carro preto capotando e capotando o rito E eu vi um nome, o nome que eu vi era Carolina Mandar a séria de comandar a barra É uma prima tua que está lá, eu estou afirmando em Deus A galinha séria E eu vi esse carro capotando Mas o Senhor disse para mim assim que hoje, quando o relógio marcava uma hora, vinte e cinco minutos e trinta e três segundos Um homem dorou e Deus ouviu a oração desse homem Eu vi uma aliança, a aliança que eu vi era aliança, não de casada, era uma aliança de moito Eu vi um nome, o nome que eu vi é Eloísa, é o moito dela, eu estou afirmando em Deus Uma placa e a séria de que o irmão barata E o Senhor Deus disse para mim assim, diga para minha filha Que o mesmo anjo da morte queria visitar a vó dela lá hoje A séria de comandar Esse anjo foi até o estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para destruir a prima dela Mas Deus disse para mim assim, porque eu vi um nome escrito de sangue, carolim na minha frente E o Espírito Deus disse para mim, eu estou fechando a porta da sepultura da carolina Por causa da oração que ela fez no bicho do mundo aqui E essa lágrima aí é a última, porque a bota do Senhor Glória a Deus! Ele disse para mim, eu sou a minha glória a Deus Levanta a sua mão, eu sou a minha glória a Deus A canaia sabe nada Glória a Deus! Tu sabes que o mundo já começou comigo para falar teu nome Eu lhe conheci ontem com teu companheiro orando por vocês Só que Deus acaba de fechar a porta da família Porque Ele é vivo E o diabo queria blindar a vida sentimental daquela mulher em mal de sangue Diz que ela não ia casar Há uma mulher que a pede por nome de Alessandra, uma falsa amiga dela Ela foi dentro do centro de Umbanda Ela pagou mil quinhentos e vinte e quatro reais Para tua prima, porque a aliança que eu vi era de prima Descer a sepultura e não casar com esse tal Luiz Mas o Senhor disse para mim, diga para minha filha Que a oração que ela fez aqui hoje Você, quando você entrou aqui Você não abriu a boca, você não é o Espírito E você disse assim, Deus Não permite a morte visitar a minha família agora E nem a minha avó Porque muita coisa precisa acontecer O Senhor disse para minha filha Diga para minha filha que o casamento dela vai chegar Tem muita gente aqui dentro, não é dentro da igreja Que não acredita na índia desse moço Mas se eu for que marcou a aliança de vocês na terra Porque a boca do Senhor fez isso Você faz o que não está na hora aí Glória a Deus E o Senhor irmão Deus está aqui E o Senhor irmão Deus está aqui E Deus tem pressa E o Senhor irmão Deus tem pressa Fala para mudar a sua história Fala para ele Deus tem muita pressa Para mudar a sua história Você entendeu essa palavra aí? Você entendeu essa palavra aí? Você entendeu o coração que a gente não lembra do nome de Jesus Pega a mão do seu coração Diga comigo o Senhor meu Deus Diga comigo o Senhor meu Deus Nessa noite Eu preciso Eu preciso Eu não careço Diga eu preciso que eu careço Gerado e humilhado Pode se assentar no nome de Jesus Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Não fala para se ver Mas Deus Deus Eu preciso Que o Senhor mude A minha Consciência Consciência Eu preciso